Um programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Unisul propôs e aprovou um projeto de pesquisa de enfrentamento da Covid-19. Entre os mais de 400 trabalhos submetidos ao CAPES, que é a Agência Nacional de Pós-Graduação, vinculada ao Ministério da Educação, apenas 38 em todo o país foram aprovados e a Universidade do Sul de Santa Catarina foi a única instituição comunitária contemplada. Esse projeto tem como objetivo avaliar a eficácia de um tratamento para pacientes com Covid-19 que une anticoagulantes juntamente com antibióticos e vai ser realizado com pacientes que procuram atendimento da UPA de Palhoça. Então trata-se de um projeto em parceria com a Prefeitura Municipal de Palhoça. Ele é conduzido pelo PPGCS sob coordenação da professora Ana Piovesan, tem a participação, tem a minha participação também, da professora Eliane Traivert e da nossa pós-doutoranda, Verônica Rokovics. Além dos valores de custeio, 100 mil reais, que serão repassados para a execução do projeto, teremos ainda duas bolsas de doutorado e uma bolsa de pós-doutorado também. Então temos a participação de alunos de todos os níveis para a execução desse projeto. O projeto tem quatro anos de duração, mas a intenção é que seja feito o quanto antes. Será realizada uma triagem daqueles que tiverem sintomas de coagulopatia, ou seja, problemas de coagulação sanguínea, e em seguida será testado dois protocolos. Para avaliar a eficácia do tratamento, serão feitos diferentes testes em laboratórios conveniados com a Prefeitura Municipal, já que são ensaios que precisam de referências em humanos. E a outra parte do projeto avalia o mecanismo de ação do tratamento, investigando as consequências dele sobre o sistema imunológico. A Unisul, assim, mostra a sua força acadêmica ao propor e aprovar, por meio do seu programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, um projeto em nível nacional e que vai trazer bastante visibilidade para a nossa Universidade. É importante relembrar que o nosso programa é um programa que já formou quase 200 mestres e 30 doutores, é um programa de medicina, na área de medicina 2, e é um programa de conceito 5, um programa de excelência nacional. Então, nós estamos todos muito felizes com a aprovação desse projeto, e com certeza, até o final do ano, possivelmente, a gente terá resultados preliminares para ver a eficácia dessa proposta terapêutica no tratamento da COVID-19.